Eu não posso render a homenagem própria a Milka Cabral, fazer essa cultura e render a homenagem a Milka Cabral. E a comandante Arroz não dizia de vocês. Eu estou muito feliz de ter um alto dirigente de PSG de Deus. Eu não estou lá na direita. É gente, porque você está fazendo nada? Não é bem isso como é? É, independência. Que é a sua que está falando? Eu disse independência. Mas a nós, e que? Inreparadores de erro. Os camaradas comigo. Que significa que? Surtiga-os. Goiandek Cabral. Está nela. E tem a honra com dignidade que sou do chefe do Estado de Goiandek Cabral. Não só. Ni no horário. Domingos Ramos. Palpanzau. Batitina. Tudo é indicação. A mil soldados da República. Liberar o governo. É isso aqui. Não ficará verdadeiro. Isso me lhe dá pra ser sincero. O governador do país? De nada. Tal e da alegria. A maioria é sobre o povo. É happenedido. Fazios de uma. O governo. E que é que o povo desidades não dá para ser. Mas o governo do povo do povo. Ele não pede sozinho. Ele não pede sozinho. Ele não pede sozinho. O governo. Eu disse, eu te amo. O governo. O governo do povo. Ele não pede sozinho. a minha irmã e a família, porque a política fica ódio. O agente dos canapaletes e democráticos. Mas me foi vítima, acabou de esquecer o nome, foi vítima de traição de dinheiro para o Pará. Nem um ano, porque eleições presenciais e em novembro de 2025. Mas, ainda parece que manda números, ou melhor de Búmaros, melhor do que Ruiz. É isso que é legal. Agora, todo o político pode ser um candidato para liderar o país. Eu sou uma brema. A brema é irmã. A brema é irmã. A brema é irmã. A brema é irmã. Eu sou o primeiro-ministro que me disseram. Pode ajudar. Agora, não se vê. Ele é tomado uma lei. Mas, tem que sair de uma lei. Tem que lidar. Não apoia-tá-la. Isso. Não. Há um caso aí? Nossas, senhor. Não. Não conheço de eles. Eles têm uma lei. Você é muito importante. Não, não. Não, não. O ministério público. Mas, eu já falo que não é um candidato. Ele tem que pagar tudo para poder ser o candidato. Ele não pode ser o presidente da república, o chefe do governo. Ele não pode ser o presidente da república, o chefe do governo. Ele não pode ser o presidente da república. Ele não pode ser o presidente da república. Ele não pode ser o presidente da república. Ele não pode ser o presidente da república.